E com vocês, o teatro da Escola Valdo Fiangelim, o Alto da Compadecida. Um momento! Ninguém corra! O primeiro que tenta fugir, morre! Por que isso, deitada no chão? Algo coroa nem comigo! Isso! Amém! Amém! Música Mais de outra vez Vejo que promete infeliz Porque é essa A promessa desgraçada A promessa sem jeito A promessa desgraçada